Onde é que nós estamos? Estamos no festival que eles dizem que é o festival mais selvagem do mundo e eu hoje trouxe o Gé-Gé. Malta, vocês sejam muito bem-vindos e eu tenho muito prazer de anunciar isto. Este é o segmento do Chantilly Nessas Memoas. Bem-vindos ao segmento do Chantilly Nessas Memoas. Com licença, abre a boca. Nós estamos a contar com vocês. Luís Limões. Luís Limões, exatamente. Bora! Vitória! Não pode ser! Chantilly Nessas Memoas, como é que tu te sei? Eu amo o Chantilly Nessas Memoas. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Deixa-me observar isto. Isto é literalmente arte. Filipe, eu consegui 5 de uma vez. Oh meu Deus! Eu vou amar esta experiência. Dás-me a honra de limpar este Chantilly aqui com a minha língua? Não! Puxo tanto na casa! Mano, eu fiquei tipo meia hora para a Chantilly. Temos aqui um desafio a fazer. Este jovem queria fazer um pequeno desafio connosco. Vamos ver o que é. Tenho aqui um desafio para fazer contigo. Win Man to success. Não vou? Eu sou Win Man. Se eu tiver sucesso, eu te ponho um risco aqui e compro um desafio. Mano, bora. Feito! Eu de qualquer maneira ia estar à caça de uma voluptuosa jovem que fosse compatível comigo. E assim matamos dois coelhos com uma cajadada. Vamos matar dois coelhos com uma cajadada? Eu já tentei aos meus amigos. Já estão sempre a dizer. Ai tenho namorado e o caralho. Vou ser sincero. Hoje está-me a apetecer colocar um bocado de Nesquik no meu leite mago. Estou a sentir um bocado daquele leite achocolatado. É aquelas luzes africanas. Tem umas rapazes para te apresentar. E de nada apareceu este jovem com altas promessas. Vamos ver no que é que isto dá. Ele neste momento está-lhes a mandar doze horas em bela. Tenho um grupo de amigas. Agora a pergunta é. Elas são ignóbeis, depravadas, libertinas ou são raparigas puras, simpáticas? São umas depravadas, ignóveis. E elas apareceram. Eu sou o Ilme. E eu preciso de uma de vocês dar um selinho aqui ao meu amigo. Não, não. Comigo não gosto. Um selinho? Vocês não apanham aquela favelada brasileira? Mano, aquela... Mano, é como vocês bem sabem, aqui representar a comunidade gay. Vocês estão num novo segmento do canal. Beijo ou queijo? Beijo ou queijo? Queijo. Queres o queijo? Queijo. Obrigada. Agora recebes uma fatia de queijo? Obrigada. E agora beijas? Beijo e queijo? Aqui sem beijos apenas. Ah, tu és brasileira? Ah, então a conversa mudou toda. Eu quero um selinho teu. Não, não. Eu sei que vocês são muito fãs dessa funkzada. Vocês são lésbicas? As duas. Vocês podem fazer alguma coisa lésbica? Não, não, não. Odeiam aí um linguadão? Há muita gente que não acredita no lesbianismo. Muita gente acha que não existe. Beijo ou queijo? Qual é que vai ser a tua escolha? Esse ano é que eu não gosto de queijo, mas vou escolher o queijo. Queijo. Queijo flamengo. No pinto doce. Como queijo. Não como, tu não gosto. Como queijo. 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 Faça beijo e queijo. Estou-me a sentir vicioso. Por alguma razão tem-se-me doer fazer sexo anal com este homem. Posso? Boa entrevista. Para tu. Tu estás agora mesmo no segmento. Sim. Acabou-se o queijo. Acabou-se o queijo. O que é que é isso? É que nós tínhamos queijo e acabou. Então agora só existe beijo. Por isso tens de beijar. Ah, está-se bem que se pode. Mas calma. Espera aí. Um beijinho ou um beijo? Nuna, o amor está no ar. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Tu beijas muito melhor que o meu pai. Ah! Tu não queres ir gozar com rapazes que estão aí solteiros. Não, obrigada. E nós fingimos que somos um casal. E dizemos, haha, tu és solteiro. Tchau, tchau, Filipe. Tchau, tchau, Nuna. Eu nem acredito que isto funcionou. Vamos a fazer um cumprimento primeiro. Viras. Viras. Música A voz é rir-me. Amém. Reparem-se que agora vamos entrar no momento mais importante da noite. Em que eu conheço a ratariga dos meus sonhos. E vocês vão ver toda a história a desenrolar, em tempo real. E tudo começa com uma simples e solene pergunta. Não. Mas, diz-me uma coisa, qual é que é o teu nível de pureza de 0 a 10? Tipo um 0. Ok, és uma rapariga muito dada à lipertinagem. Eu instantaneamente amei a energia dela. O meu colega agora tem uma pergunta para vocês. Eu quero-vos introduzir porque é que ele é o homem da vossa vida. Ele consegue-te pôr viúva em segundos. Por isso não te precisas preocupar com o namorado. Ele não tem ciúmes. É verdade, eu tenho várias conexões com a máfia. Este homem, em casa, tem 3 grilos. És fã de pequenos animais? Não. Ele usa meias também, 43. Eu aqui basei porque ela disse que não gostava de pequenos animais. Eu achava que o caso estava encerrado. Jeje, abandona-nos. Mas assim que demos meia volta e passámos por elas outra vez, fez-se luz. Lembrei-me que eu tenho uma amiga que vai ser o amor da tua vida. Não pode ser. Juro. E tu querias me dizer? Ela está mesmo, mesmo, mesmo a falar. Elas, eu aposto que isso é uma mulher que está na menopausa agora. Que idade é que ela tem? Se não, bem. Se não, também. Demasiado velha. Não, não, retiro o que disse, eu retiro o que disse. Onde é que está a vossa amiga? Elas estavam a fazer grandes promessas e eu estava extremamente sete. Eu sinto que vocês estão-nos a dar bail. Nada, olha, eu vou-lhe ligar. Mas assim que ela lhe ligou e eu ouvi a pequena voz dela, fiquei encantado. Olha, vai-te morar muito, é que eu encontrei o amor da tua vida. Mete aí a Elti falando, vamos falar com ela. Ela quer falar contigo. Como é? Mariana loira? Loirinha, aparece aí. Amor. Oh, isto é amor à primeira chamada. Nós também dá. Vou-lhe vir a hora do autocarro. É aí. Esse é um percurso até ao amor da tua vida. Corre para o amor da tua vida. Vou correr para a seriola, está bem? Corre, mas não corras demasiado. Eu não quero te chegar aqui com esse sovaco suado. Quero-te bem fresquinha e bem pura. Não, pode. Isto é quanto tempo? Estou fechado várias pessoas e fez voltas aqui. Exato. Já, parece-me um bom plano. Até já. Estou a pensar só nessa Mariana loira. Já não me sai da mente. O que é que será que eu devia fazer assim que a Mariana loira chegasse? Pegas-lhe nos cabelos, arrastas-lhe a cara pelo chão e dás-lhe um beijo no rabo. Está a pensar só literalmente dizer-lhe hola e introduzir-lhe? Não, não, não. Essa Mariana loira já está aí? Agora sim umas breaking news. Ela já não é loira. Ela pintou o cabelo. Pá, rapariga meia alterna, meia maluca. Os pais são divorciados. Talvez. E ela como é que está? Neste momento está cheia de tesão? Está com o si ou está mais parada? Talvez. E passado apenas mais alguns momentos de suspense à espera, ela finalmente chegou. Ah, eu estou lixo! Não pode ser, a Mariana loira chegou. Não, a Mariana já não é loira. Quem és tu? Olá, Mariana loira. Quem é que sou? Eu sou o amor da tua vida. Prazer. Ah, ok, prazer. Podemos ir. Assim que ela chegou, eu pensei que isto ia ser tudo um mar de rosa. Mas não. Ela chegou e não queria nada connosco. O que é que achas da ideia de me dares um beijo, Mariana? Aqui é para iniciarmos bem a noite e iniciarmos a nossa relação a longo prazo. Qual é o nome dele mesmo? O meu nome é Filipe. Olá, Filipe. Prazeres, a Mariana. Ela só queria bazar. Não, vou-te-me a perguntar daqui a duas horas. Este homem escapa ao pequeno almoço todas as manhãs. Ok, já chega. Zero ris aqui. Se eu tivesse mais lábia, vai estar-me lá zero. Tu me estás a mandar zero interesse de cada vez dar. Tu não estás a ouvir as minhas grandes vantagens, Mariana. Mariana, ele como não come pequeno almoço, a pode fazer a ti. É tipo um escape e a torrada que ele não faz para ele vai para a tua barriga. Tentá-me jogar a cartada da minha enorme fama e notoriedade na internet. Ora, caralho. Oh, não. Pois, está aqui. Olha aqui, só a fama a passar. Não vais existir assim. Ela ainda estava com expressas. Vou só abandonar. Ela não quer. Isto foi tão... Eu já disse, vocês não percebem. Eu sou avant-garde. Ah, tem as minhas. Ela quer-te dar um beijinho. Não pode ser. A câmera tem que estar desligada para ela dar um beijinho. Não pode ser. Filipe, vira-te. Filipe, vira-te. A Mariana doira que nós tanto falámos e ela depois chega aqui, afinal a odeia. Onde é que estão as minhas flores? As tuas flores. Nós tínhamos uma flor, mas estava morta e tivemos que abandoná-la. Entramos. Passámos a segurança, malta. Estamos aqui dentro. Eu quero que fique aqui resistado e eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas. Que eu nunca vou fazer voluntariado na vida. Vamos pôr uma rapariga primeiro a mostrar-nos as suas DMs e depois as suas nudes. Mostras-nos as nudes? Sim. De fato, posso. Tens nudes? Eu tenho, de fato. Mostra-nos. Esquerou-tu. 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 Oh, meu Deus. Ele tem o tapete de pelos mais homogénio que eu já vi. Ele mostrou pelo menos 75% do pênis e ele fez uma jogada muito pouco ortodoxa que é tirar uma nude flácida. Mano, nós queríamos arranjar raparigas, mas pá, é o que temos. Conseguimos uma nude. Eu estou feliz. Vamos arranjar aí mais... E aí, vocês têm cara de lésbicas? Não. Vocês querem beijar a minha mãe? Nós damos um beijinho entre nós. Ah, vocês dão um linguadão? Não, não. Um bate-chapas. Bate-chapas, mãe. Quero ver aquela saliva assim a escorrer. Já aconteceu, mas como é que... Uau, vocês estão aqui num novo segmento que se chama... Hetero. Ok, és hetero. São duas casadas. A treta. Que elas nos tentam alimentar. Elas são umas hoes. Eu acompanho-os. Vocês estão constantemente, ó, assim, ó. Eu namoro. Só, ó. Só papos luso-africanos. Vocês só. Luso-africanos. Eu não moro. Asiáticos. Pau, 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 pau. Ó, eu bem sei estas duas. Sempre a comer pretos. Pau, 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 pau. School. School. Ela mentiu. Ela mentiu. Eu sei. Eu conheço. Eu não graças a três semanas atrás. Eu, eu bem, eu sei as cara. Mano, muita gente diz que as labirinhas deviam usar menos maquilhagem. Já, mas vocês não andam a ver os mesmos ogres que eu. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alcoolizado Ininteligível. I don't are, I don't are, one kiss does all it takes. I don't are, one kiss does all it takes. I don't are, one kiss does all it takes. I don't are, one kiss does all it takes. Oh, João, é que literalmente apetece-me matar-me. Quer que vocês saibam que eu hoje estou no mundo para raparigas pretas. Vocês são... Ah, vocês são brancas. A minha é. Contra Deus. Contra Deus. Se tu queres uma foto, tens de fazer o sinal do meu ganho. É assim. É muito complicado. É só assim e assim. Ah, não sei muito fácil. Vamos, vamos. Não sei muito fácil. Amor. Pode ser de novo. Não pode. Mariana Loiro. Mariana Loiro. Assim que eu ouvi o nome Mariana Loiro, eu fiquei louco. Mariana não importa. Se nós nos metermos à frente da câmera, ela beija-se. Se nós nos metermos à frente da câmera, ela beija-se. Ou seja, nós vamos neste momento fazer um beijo ao culto, mas isto sou eu a beijar a Mariana Loiro. Vamos. O amor foi unido. O amor foi anjo. O amor foi unido. O amor foi unido. E agora, depois desta união, só há uma maneira de acabar a noite. Penetrar a multidão e fumar um canhão com o Dillass. E a chance de sermos felizes no processo é honestamente 98%. Filipe, Filipe, boboi, boboi. Vai lá. Temos de ir. Temos de ir. Boboi. Vocês estão a parar e sem voar. Mas do topo-homem querem tudo. Fiz a peia, boboi, boboi. Fiz a peia, boboi, boboi. Fiz a peia, boboi. Mas o segurança a expulsar estava sempre a tocar-me. Fiz a peia. Só tipo a agarrar-me sensualmente. Escoltaram-nos até à polícia. É o quê? Querem que eu faça a marmita para ficar fechada à espera da visita.